Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 29 de setembro de 2020. Prosseguimos aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus, Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós vamos configurar o protocolo HIP, que é o Routing Information Protocol, já em uma topologia pré-configurada. Esta é a topologia, já tem as redes aqui que eu usei para endereçar esta topologia. Então nós vamos trabalhar aqui com o HIP, que é o Routing Information Protocol. Para configurar o HIP, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos configurar primeiro o roteador A e a gente vai ver quais são os pacotes que ele envia pela rede. E vamos analisar esses pacotes aí e abrir o documento RFC. Vamos ver o que acontece. Nesta comunicação, a gente vai configurar na sequência o roteador B, o roteador C, o D e o E e vamos ver como que vai ficar o roteamento do Desktop X para alcançar o Desktop Y. Na prática, configurar o protocolo HIP não é difícil. Alguns comandos aqui a gente já consegue executar e descobrir o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, para acessar o modo de configuração do protocolo HIP, a gente entra no modo Configure Terminal, o modo de configuração e a gente coloca Router HIP. Pronto, já estamos no modo de configuração do HIP. Agora eu vou fazer o seguinte, vou desenhar aqui para a gente ter um entendimento melhor do que vai acontecer. Vamos imaginar um pedaço da nossa topologia. Nós temos aqui o roteador A. Vou fazer de outra cor. Aqui nós temos o roteador A. Aqui nós temos o roteador B. Essa é a visão do roteador A, a comunicação dele com o roteador B. Ele também se comunica aqui com o roteador E. E no outro lado aqui ele comunica com o desktop X. Na ligação com os outros dispositivos, ele está aqui pela ETH0 ligado com o roteador B. Na ETH1 com o roteador E. E na ETH2 com o desktop X. O nosso endereçamento é 200.0.0.0.x barra Y. A primeira rede aqui ligada entre A e B é a rede 0 barra 30. A segunda rede aqui, nossa ligada com o roteador E, é a rede 16 barra 30. E entre o roteador A e o desktop X, a rede é 32 barra 29. Ok. Essas são as três redes. O que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o protocolo RIP no roteador A. Vamos colocar mais destacada a cor aqui, acho que fica mais claro. E nós vamos divulgar esta rede. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos verificar o que vai acontecer. Mas antes eu vou carregar o Wireshark. Esse primeiro Wireshark aqui eu vou deixar mais acima. É a ligação entre o A e o B e o Wireshark que eu vou deixar mais abaixo é a ligação entre o A e o E. Então aqui A e B e aqui entre o A e o E. Nós podemos ver aqui que não há nenhuma comunicação entre eles no momento. Ou seja, está zerado o Wireshark. Quando eu colocar aqui o comandinho para divulgar a rede entre A e o B, o Network é o comando que vai dizer qual rede eu quero divulgar. 200 000 barra 30, essa é a rede que eu quero divulgar. No momento em que eu teclar Enter, o Wireshark vai mostrar para mim alguma informação. E eu vou abrir essa informação aqui. Primeiro vamos analisar passo a passo o que aparece com o RIP. Eu tenho o protocolo RIP. já tem um desenho interessante aqui para a gente analisar eu vou ter que abrir um outro open board aqui para a gente desenhar então temos aqui o protocolo RIP encapsulado no datagram UDP e encapsulado no datagram IP então isso me diz que o RIP pode ser camada de aplicação na verdade não, o protocolo RIP é da camada de rede então o nosso desenho seria o seguinte, nós temos aqui no nosso modelo ISO-ASI nós temos aqui camada física, camada de enlace, camada de rede e camada de transporte então o encapsulamento é feito da seguinte maneira par trançado na camada física, Ethernet na camada de enlace protocolo IP na camada de rede, protocolo UDP na camada de transporte o protocolo RIP faz esse caminho aqui, ele pertence à camada de rede mas ele faz o encapsulamento para o UDP que é encapsulado no IP, Ethernet e UTP a gente considera ainda o RIP como camada de rede apesar dele parecer estar encapsulado na camada de aplicação vamos verificar aqui o protocolo RIP em RFC então posso acessar aqui o site rfceditor.org vamos buscar pelo RIP não encontrou de imediato, vamos colocar então routing, information, protocolo vamos remover aqui a opção de author surname porque não sei, parece que é um erro no site deles mas vamos ver aqui se dá certo agora sim, agora funcionou em 1988, vejo que o protocolo RIP é bem antigo nós temos aqui a versão 1 do protocolo RIP versão 1058 essa versão número 1 aqui eu vou deixar ela de lado vou pegar a mais atualizada pode ser qualquer uma das duas vamos ver se tem o cabeçalho do pacote RIP aqui está este é o cabeçalho do pacote RIP então nós temos o comando, a versão uma parte que não é utilizada identificador de família tag root ip address uma diferença entre o RIP versão 1 e versão 2 nós estamos utilizando aqui com o Quagga a versão 2 mas a versão 1 ela foi utilizada quando não havia preocupação com o Classless era tudo Classful, então o endereço IP determinava qual era a rede que estava sendo divulgada agora não, agora como nós temos a informação de Classless nós temos a máscara de subrede aqui, então ela é incluída aqui no datagrama RIP ou pacote RIP então nós temos aqui o IP, a máscara, o Next Hope, ou seja, o Gateway e a métrica então essas informações aqui elas são replicadas na medida que o protocolo RIP precisa divulgar uma rede deixa eu ver se estão especificados os campos aqui, aqui tem o Next Hoping uma informação que eu quero pegar aqui de imediato é o Multicast o endereço IP de destino do RIP é o 224.009 isso já é reservado pelo site da IANA então eu vou colocar aqui IANA Multicast Address vamos direto lá na busca, para a gente não perder tempo então aqui, site da IANA, Multicast Address acho que não é, é esse daqui, certo, correto vejam que aqui nós temos o endereço IP 224.009 RIP 2 Routers RIP versão 2, o RIP versão 1 ele fazia Broadcasting agora o RIP versão 2 ele faz Multicast para o endereço IP 224.009 nós podemos conferir aqui no datagrama IP, o endereço IP 224.009 o DP, nós usamos a porta 520, também reservado pela IANA somente para o RIP, porta 520, o DP é do RIP e aqui a informação do RIP, comando 1, request ele está mandando aqui uma informação genérica informando ali o roteador vizinho que ele tem o protocolo RIP ativado e ele pode receber informações e também enviar informações a qualquer momento o Address Family não é especificado, nem o Road Tag o que interessa para nós aqui é o endereço IP que não tem ainda, não apareceu aqui mas nós vamos ter a máscara de rede o gateway, o próximo salto, Next Hope e a métrica que é, no caso aqui, a métrica 16 no RIP ela representa uma métrica infinita no protocolo RIP a gente tem a métrica de 0 a 15 apenas 0 a 15 saltos, o 16º salto é considerado um salto infinito ou seja, quando o RIP está informando que aquela rede ali ela não é utilizada ou ela deve ser removida do roteador vizinho mas nós vamos ver funcionando aqui com mais detalhes ok, o IGMP eu não vou me preocupar aqui, só o protocolo RIP muito bem vocês devem ter percebido no desenho aqui que o RIP foi divulgado nessa interface agora nós vamos fazer o seguinte, vamos divulgar entre o A e o E vamos ver o que vai acontecer com o WireShark veja que o WireShark entre o A e o E está vazio então vamos lá no roteador A e vamos divulgar a outra rede Network 200.0.16.30 teclei Enter aqui, agora quer dizer que eu estou divulgando também aqui pela ETH1 só que agora o RIP vai ter um comportamento diferente veja que aqui ele mandou a mesma coisa que na outra interface RIP versão 2 certinho, tranquilo, está aqui agora ele começa a enviar uma informação nova um RIP response código 2, comando 2 e ele fornece aqui, endereço IP agora nós temos o endereço IP temos a máscara, que é o barra 30 temos o NextHope NextHope quer dizer que o endereço IP do próprio gateway, da própria origem vale como o NextHope 200.0.18 métrica 1 métrica 1 quer dizer que ele é apenas um salto para ser alcançado e esse pacote começa a aparecer de tempos em tempos aproximadamente aqui 30 segundos como aqui eu estou utilizando virtualização pode ser que não fique bem sincronizado mas, olha só, deu 30 segundos para ele enviar o próximo pacote o que é esse endereço IP que está aqui? vamos primeiro aqui entre o A e o B o endereço IP que aparece aqui 200.0.0.16 entre o A e o B não é entre o A e o B é entre o A e o E o que quer dizer? no nosso desenho ele está fazendo isso aqui ele está pegando esta rede e está divulgando esta rede pela outra interface o que o A está fazendo? ele está contando para o B que ele tem uma rede conectada com o E e a mesma coisa deve acontecer com o outro lado a rede de 0.30 está sendo divulgada para o E só vamos consertar aqui nosso desenho para ficar mais claro então aqui está sendo divulgado para o roteador B agora tem uma coisa interessante se eu entrar no roteador B e fizer a configuração veja que o roteador A aqui ainda está show IP route o roteador A ele já tem são as mesmas rotas não tem nenhuma rota nova no roteador A óbvio, ele não aprendeu nenhuma rota ele está apenas divulgando a rede 0 e a rede 16 a 32 ainda não divulguei vamos lá no roteador B e vamos ver o que acontece se a gente utilizar o roteador B e configurar o roteador B para fazer o seguinte nós vamos lá no roteador B e fazer esta configuração aqui ele está conectado aqui pela está conectado aqui o roteador B ele utiliza a ITH1 aqui nós vamos divulgar esta rede também por aqui pelo roteador B vamos ver o que vai acontecer então lá no roteador B configure terminal vamos colocar aqui network 200 000 barra 30 a hora que eu, opa, perdão tem que fazer o router HIP antes, claro entrar no modo de configuração do router HIP aí network 200 000 barra 30 quando eu teclei enter aqui o roteador B também começou a divulgar vocês vão ver aqui que o roteador B manda um request ele dizendo para o roteador vizinho que ele está ativo e já na sequência o roteador A manda para ele a informação olha, conheça a rede que eu estou conectado estou conectado com a rede 16 que é o roteador, que é direto com o roteador E next Rope para mim mesmo e aqui o roteador B ele vai receber esta informação ele vai começar a processar então ele não tem ele não precisa divulgar para o A uma rede que ele já conhece então vamos lá no roteador A veja que o comando show IP Rout não tem nada de novo é a mesma coisa mas no roteador B vai acontecer algo interessante show IP Rout veja que é o interessante agora que o roteador B ele tem o 200 00016 que é uma rede conectada entre o A e o E então ele não conhece esta rede agora ele recebeu esta informação do roteador A ele utiliza a distância administrativa 120 ele precisa de dois saltos para alcançar o roteador a rede entre o A e o E via 200 001 que é o roteador A certo? é o TH0 do roteador A tem uma rota nova que foi fornecida via protocolo RIP ok? e de 30 em 30 segundos aqui o roteador A está contando para o roteador B que ele tem esta nova rota ok? pessoal, neste primeiro vídeo aqui eu fiz apenas a divulgação de uma rota do A para chegar no B agora no próximo vídeo a gente prossegue analisando o que mais vai acontecer se a gente divulgar todas as rotas entre todos os roteadores até o próximo vídeo muito obrigado